Tem que ir agora, né, galera, o servidorzinho Blood, né, tropa? Esse aqui, galera, a gente vai focar mais em loot mesmo, né, tropa? Esse aqui eu não vou passar dica, eu sei de como iniciar esse tipo de coisa, que eu vou jogar mais com hardcore mesmo, tropa, mais pra treinar mesmo, que eu dou uma modificada aqui, por incrível que pareça que não, tropa, mas eu dou uma modificada no HUD aqui do meu jogo, galera, da minha conta, e também dou uma upada nos talentos ali, tropa, eu quero ver qual é a diferença de um talento em outro, tá? Depois, mais pra frente, eu trago umas dicas pra vocês aí sobre esses talentos, né, sobre... o que eu aprendi com esse teste aqui, galera, se mudou alguma coisa ou se não mudou, enfim, eu tô fazendo o teste agora, beleza? Depois eu trago pra vocês já tudo detalhadamente, pra gente, ó, acabei de encontrar uns lobos aqui, tropa, eu já vou matar eles logo, eu sempre coloco uma fundação aqui assim, ó, esse aqui ficou muito baixo, tropa, ele vai conseguir passar e vai me matar, beleza, beleza, pulou, pronto, aí você chama a atenção deles, pronto, eles ficam correndo aqui igual uns bots, ó, é só matar, tropa, olha só, é muito fácil, tropa, muito fácil mesmo, gostou da dica, né, pra gente, mas se quiser, já deixa o like no vídeo, bem, é, ó, três lobinhos, se você tiver com bastão, machado de pedra, machado de ferro, qualquer coisa, até na mão você consegue matar eles, na mão acho que arranca 4 de vida, né, demora um pouquinho, mas não é impossível, né, Platinovist? Bom, eu escolhi um local topzinho já pra fazer minha base, já tem uma base ali, e eu vou fazer a minha aqui bem perto, galera, vou ser audacioso, né, Platinovist? Fiz um quadradinho aqui rapidinho, né, tropa? Mas não tem nada de loot ainda, galera, eu só farmei a pedra e a madeira que fiz aqui rapidinho, isso que é aquela basinha de início do servidor, né, tropa, que o próprio jogo mesmo pede pra você fazer, aí eu fiz ela aqui rapidinho, solpei pra pedra e coloquei uma força, três forças que eu coloquei aqui, mas não coloquei nada de loot ainda, tropa, comecei agora, bem. Então agora vamos começar a focar mais no loot, né, tropa, fazer o loot de raid o mais rápido possível, e até, eu podia até já começar a farmar pra poder raidar aquele meu vizinho aqui, galera, só que eu vou deixar ele farmar um pouco, né, galera, se eu for raidar ele agora, não vai ter loot nenhum, bem, eu vou acabar tomando o famoso prejuízo, né, tropa, então vou deixar ele farmar um pouquinho, ó, vocês veem que não tem nada nos baús, ó, absolutamente nada. Vamos sair agora então pra farmar, galera, vou farmar a rua aqui rapidinho, é, lembrando, galera, que aqui como é o servidor do blog, então aquela missão que você faz lá, que coloca a mesa de esquema no chão, que você ganha 120 peças no servidor padrão, aqui é 240, galera, é o dobro, tá, ó o Platinho aqui, Platinho, trocar o bastão, trocar o bastão, ó, trocar pvp no tramontinho, pessoal, vai, não, eles estão tomando a peça mesmo, toma, é a nuca, na verdade, né, Platinho, não tem zói na nuca, Platinho, não tem zói na nuca, Rizem, morreu, coitado, Rizem, não tem nada de luz também, coitado, meu Deus do céu, aqui dropa todo o loot, né, dropa, não é igual o servidor com hora de raid, né, aqui dropa só um pouco do loot, ou uma porcentagem, não sei como é que isso funciona, na verdade, e falando isso, galera, comenta no vídeo o que você achou, Platinho, você que joga aqueles tipos de servidor, né, que tem hora de raid, o que você achou das dicas, velho, iniciando o servidor ali com a melhor forma, Platinho, se você ficar full loot, não tomar o camo do raid, né, velho, muita gente gosta de jogar aquele tipo de servidor, mas não sabe de estratégia, né, galera, só vai lá, faz a base, no outro dia acorda na praia, né, Platinho, e acaba indo pra praia de graça, né, tropa, nem compra passagem, né, ganha passagem diretamente pra praia, Platinho, morreu igual o boss também, só lembrando vocês, tá, galera, que hoje vai ter uma live aí, tá, entre 7h30, 7h e 7h30, tá, galera, depois do vídeo aqui, lá pra 7h30 mais ou menos, já inicia a live, tá, lembrando que vai ser live de Project Evo, tá, tropa, é, eu vou jogar solo, tá, galera, eu não sei se alguém me encontre lá no servidor, esse tipo de coisa, mas eu vou focar em jogar solo, tá, tropa, se for jogar com alguém, galera, tem que jogar em caos, esse tipo de coisa, e acaba, acontrapalhando a live, né, tropa, esse negócio de caos aí não funciona muito bem, né, se o Platinho não se segura, né, acaba ficando estressado, xinga, esse tipo de coisa, aí o Alpha se lasca depois, né, Platinho, então é melhor jogar solo, galera, principalmente se for a primeira live, né, agora eu consegui as peças aqui, pra aprender a bombar óleo, aqui é, qualquer coisa que você tritura, galera, aí você ganha 10, 15 peças, então é muito fácil, tá, esse servidor Blood, Fúria, esse servidor aí, por isso que eu não sou muito de chegar nesse tipo de servidor, apesar que agora, ultimamente, eu tô jogando bastante, ué, deu pra aprender a bombar óleo, ainda sobrou, quer dizer, deu pra avançar a bancada, ainda sobrou 480 peças, deixa eu ver se tem alguma coisa pra resgatar, não tem, só que de resgate, você já consegue umas 300 peças, ó, aí você logo na outra conta, ó, aí, galera, eu já consegui farmar 150 peças, que tava faltando, coloquei a bomba óleo pra aprender aqui rapidinho, é, eu loguei na outra conta também, galera, fiz aquela missãozinha que você ganha 240 peças, logo mais também, galera, eu começo a passar uma dica pra vocês aí, de bug, essas coisas novos, tá, trofa, que muita gente não sabe ainda, tem muita gente usando, né, e os platinotes não sabem, cadê o platinote? Ah, galera, o cara tava aqui agora, será que ele só passou e saiu correndo? Ué, meu vizinho, acho que é meu vizinho, trofa, é, não tá mostrando o passo dele aqui nem nada, ó, bom, galera, enquanto eu queimo o loot da forja aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar liberação, ó, aqui, galera, dei liberação, nasci aqui perto da, dessas casinhas aqui, onde tem um cartão verde, né, e aproveitar e pegar um cartãozinho verde, eu nunca tinha nascido aqui, galera, na verdade, acho que nunca ninguém nasceu aqui, trofa, foi o primeiro, pelo jeito, né, sempre, ó, SMG, meu Deus do céu, é muito azar, trofa, isso não é sorte não, viu, platininho, isso é azar mesmo, nasceu no local, nunca, oxe, cadê o cartão verde? Alguém já passou aqui, trofa, é, todo lugar que eu passei até agora, galera, até as, cavernas de urso lá, todo mundo já passou, já pegou tudo, trofa, desviar as minhas, 100 munições aqui, né, agora estou de SMG, né, bem, ó, galera, acabei de achar a base, o, o Platinoss, que infelizar, pegou o cartão verde lá, já estou com a cama aqui, eu vou aproveitar e colocar uma aqui, vai ser uma das primeiras bases que eu vou radar do servidor, Platin, está assistindo o vídeo de Platinoss? Pois é, a sua base vai para o Beleléu, viu, é bom que você mude de base, não tem como levar a base para o lugar, Platin, tem mais que eu vou deixar ele quieto aí, trofa, vou colocar uma cama aqui, depois eu vou dar a liberação, vou dar uma olhadinha, ver se ele está farmando, ver se ele tem loot, esse tipo de coisa, tem uma base muito deserta, galera, não tem nada aqui em volta, não tem nada, nada, e a, a Bandonete, a Bandonete passei aqui, galera, não tem nada ali, os caras já fizeram também, vai dar para colocar a cama aqui, ah, está do outro lado da rua só, já tem outra base aqui também, aproveitar, vou colocar a cama aqui para dar uma olhada nessa base também, enquanto eu queimo loot, galera, a segunda coisa que eu faço, eu entro ali no servidor, faço a upa bancada, avança a bancada ali, aí aprenda a bomba óleo, não aprenda SMG, galera, é uma dica que eu dou para vocês, Platin, pelo amor de Deus, não aprende SMG Platina, é a última coisa que você faz no mundo Platina, é aprender uma SMG, você pode até 20 mil peças sobrando no início do servidor, você não aprende SMG, em questão de minutos, 3 minutos você consegue uma uso, você consegue uma fama, então você é muita bobeira, você aprender uma SMG, cadê, apesar que use e, vamos, se não me engano, você precisa de corpo, troco, a SMG você não precisa, mas tem a semi-automática também, que eu prefiro a semi-automática do que a SMG, troco, tem base meio esquisita, mas essa aqui eu acho que ela, lá fora, eu deixei uma porta sem cadeada, então, fez bomba óleo, sem raio do gabinete, então, já tem a cama ali, depois eu já estou, já venho aqui para raio dela também, então, galera, depois que eu faço isso daí, que eu aprendo a bomba óleo, ufa bancada, o que eu faço, ó, tem cartão verde, então, o que eu faço, galera, aí eu vou, enquanto eu fico dando liberação, procurando sala de cartão, para fazer esse tipo de coisa, ao mesmo tempo, eu já vou carregando cama, troco, e aí, essas camas, eu vou colocando em frente das bases, escondido essas camas, perto das bases, onde eu vou raidar, aí quando eu terminei de queimar o loot, já tem um pouco do loot da sala de cartão, que eu fiz, já tem as bases tudo marcada, para raidar, então, eu vou pegando 10, 15 bomba óleo, e já vou raidando, só que eu não levo o loot para a base na hora, não sei como, seja perto, mas se for muito longe, igual aquela da ilhazinha lá, por exemplo, do gelo, eu vou deixar o loot lá, troco, depois que eu terminar de raidar tudo, acabar meu loot, aí sim, eu vou passar pegando os loot, tá, e levando para a base, eu faço isso, galera, porque depois, geralmente depois, mais tarde, um pouquinho, eu já vou ter um planador, que já pode me dar muito mais segurança, eu já posso ter um carro também, agora, ultimamente, está bem difícil você conseguir o chassi de carro, mas não é impossível, troco, então, você já pode ter um carro também, uma bicicleta, alguma coisa, é muito melhor, qualquer coisa, é melhor que você ficar indo de a pé para sua base, conseguir outra SMG, troco, tá vendo, qualquer dia desse, acho que depois de eu voltar de viagem, ano que vem, vou fazer um vídeo para vocês, o porquê que eu não aprendo SMG, troco, vou mostrar para vocês, em quantos minutos de servidor, eu encho um baú de SMG, sem aprender ela, troco, para vocês terem uma noção, o quanto que é fácil você conseguir SMG, perdeu, você tem um SMG, uma 12, pega a 12, deixa SMG para você segurar o raid da sua base, caso alguém chegue, você usou SMG, perdeu, não aprende não pessoal, se larga para lá, olha a platina aqui troca, e aí platinovski, e eu acabei de colocar uma cama em frente à base dele ali galera, aqui pertinho, do lado da bandonete aqui, olha lá, é platino, tem um outro aqui que fala, cuidado com o perigo, eu vou raidar a base dele troca, tem aqui platino, aqui ó, cuidado, cuidado com o perigo, é isso aqui, cuidado com o perigo platino, nem faz ideia do que eu estou falando troca, vou lá na base dos cabons, vou começar a raidar já, bom galera, vou juntar o loot aqui nas forjas agora, fazer umas 40, 50 bomba óleo, vou dar uma olhada na base do meu vizinho, ver se ele já upou, se ele já upou, é sinal que já tem loot né tropa, então já vou, começar a focar em raidar ele também, vizinho assim, quando ele já upa a base meio rápido, eu sempre deixo para depois galera, nem que você usa um pouco mais de bomba né, ver se o cara upa ali, você usa 200 bombas, ver se tiver a porta de chio né, ou se tiver de ferro, você usa 100 bomba óleo na parede, ou se tiver tudo de chio, você usa 600 bomba óleo, é bem complicado né tropa, mas não é impossível né bem, platino, tem preguiça de farmar, pode ter preguiça não bem, os caras na rodada de guerra aqui, já reclamando de hack, isso é normal né tropa, last land sem hack, é impossível bem, beleza galera, consegui, 30, 40, 50 bomba óleo, beleza, vamos passar no meu vizinho aqui rapidinho, e ver se já upou a barra, ah upou a tropa, a minha fundação não upou não, eu vou só onde tá o loot né, raio da 40 bomba óleo aqui ó, depois raio da porta, tá de ferro, deixa eu ver, ah é porta de ferro, meu Deus do céu, o Platinho deu uma mancada agora viu, bom galera, mas então é isso, o vídeo vai ficando por aqui tá bom, amanhã já começo a postar o vídeo pra vocês, na parte da manhã tá, espero todos vocês na live aí, 7 e meia tropa, valeu e tchau, obrigado, fui, deixa o like Platinho,